Fala galera do YouTube, voltando com mais um vídeo pessoal. Gente, dessa vez eu venho com uma dica maravilhosa, foi o Instagram que eu achei. Chama Mamãe Tricoteira, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Galera, tem cada coisa fofa, cada coisa maravilhosa. Pra você que vai ganhar bebê, pra você que quer fazer a decoração do quarto do seu filho. Enfim, pra você que precisa de um enfeite de porta de maternidade. Enfim, gente, vou deixar tudo aqui pra vocês darem aquela conferida, tá? Ó, ela manda um papelzinho, falando tudo certinho que tem que fazer. Aqui é o nome do Instagram, Mamãe Tricoteira, tá? Aí ela me mandou gentilmente dois corações, olha que fofo galera. Um roxo e um rosa, que a Duda já vai colar aqui no quarto. Viu tudo nessa caixa aqui, ó. Gigante, gigante, tá? O preço dela é maravilhoso galera, maravilhoso mesmo. Eu super amei, ela começa por WhatsApp, você pode escolher tudo certinho, tirar todas as suas dúvidas. É maravilhoso, maravilhoso sim. Top, topzera. E vamos lá, que eu não quero me prolongar, porque gente, eu tô muito feliz, meu coração chega tá assim. Primeiro eu vou mostrar o da Kiara, que eu mandei fazer. Eu mandei fazer o da Kiara e o da Maria Eduarda, né? O da Kiki eu pedi pra que fizesse assim, eu coloquei num cabide pra ficar melhor. De cupcake, aí eu escolhi todo, toda a parte aramada, como seria, enfim. E o nome Kiara, no rosa. Eu achei que ficou muito fofo, olha só galera. O cuidado que ela tem com a peça, gente. Vem super bem embalado, super bem embalado, olha de longe. Eu vou postar um vídeo aí, que eu filmei aqui no quarto mesmo, na porta. E esse aqui vai ser o enfeite de maternidade dela. E depois eu vou colocar aqui no quarto das meninas, né? Vou botar o da Duda e o da Kiara. As duas juntas. Então esse aqui é o da Kiki. De cupcake lindo, de morrer. Olha só, o barbante você nem enxerga, gente. É maravilhoso, maravilhoso mesmo. E, gente, ela tem uma paciência, porque eu sou chata pra escolher as coisas. Mas ela teve uma paciência de escolher tudo, me mandar foto, enfim. Atendimento nota mil. E agora eu vou mostrar o da Maria Eduarda, porque sim, gente. Tinha que ser de unicórnio. Olha. Maria Eduarda ama unicórnio. Esse aqui é um cofrinho que eu vou pedir pra... Que eu até peguei como inspiração. Mas ela já tinha também lá de unicórnio. Então eu só coloquei as cores que eu queria, enfim. Fiz a minha adaptação e ficou esta belezura aqui. Olha só, galera. E aí eu ia colocar a Duda. Mas aí a Duda não quis colocar-se Duda, que falou que o nome dela não é Duda. É Maria Eduarda, gente. A menina cheia de personalidade. Então eu pedi uma Maria Eduarda nesse tom que ela escolheu, olha. Bem delicado também. Olha o unicórnio. Olha os cílios. Olha aqui. Gente, eu escolhi tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, detalhe por detalhe. De cabo a rabo. Então, super indico, galera. Super indico esse Instagram. É super de confiança. Ela manda muito rápido. Muito rápido mesmo. Quando eu fiz o pedido, eu tive que esperar uns 15 dias, porque ela tem bastante demanda. Mas quando está pronta, ela manda em seguida. Então, gente, fica aí a dica para vocês, mamães. Para você que quer decorar o quarto com nome. Ou até mesmo sem precisar fazer o nome. Só com unicórnio, enfim. Ela faz tudo para vocês com o maior amor, capricho, carinho. E o preço, gente, é sensacional. Sensacional mesmo. Vale a pena você ir no Instagram da mamãe tricoteira, tá? Então, galera, esses foram os meus dois. Olha só. E depois eu vou colocar na parede aqui a Kiara e a Maridoada. Colocando as duas juntinho. E esse aqui vai ser meu enfeite de porta de maternidade. Então, pessoal, essa é uma dica rápida para quem está precisando e tem pressa. E que o trabalho é sensacional. Vale super a pena vocês visitarem o Instagram dela. Vou deixar mais uma vez aqui embaixo no box de informações, tá? Eu amei, amei, amei. Muito, muito, muito obrigada. Pela paciência, pelo carinho, pelo cuidado com as coisas das minhas filhas. Muito, muito obrigada, tá? A Kiara está aqui, ó. Hoje eu fiz oito meses. Então, logo, logo ela está por aí. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe. Dá aquele like, se inscreve no canal, comenta e compartilha o vídeo. Beijo. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.